Quando nós mudámos para cá, somos cinco, mais cão, tínhamos uma cozinha até boa e uma sala que não era assim tão boa para cinco pessoas. Estamos muito mais juntos, muito mais próximos, toda a gente ajuda, toda a gente colabora. Acho que até é uma boa ferramenta de educação para os miúdos termos uma cozinha aberta, porque eles sabem que se vem cá alguém não podemos ter tudo caótico. Mudou muito a dinâmica da nossa família. Mudou muito a dinâmica da nossa família.